Agora que você já conhece o filoartrópoda em suas generalidades, chegou o momento de a gente conversar a respeito do primeiro grupo dentro dos artrópodes, os crustáceos, grupo representado por lagostas, ceris, caranguejos e, claro, o famosíssimo camarão. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Bom, pessoal, como eu já estava falando para vocês, os crustáceos são representados por caranguejos, ceris, lagostas, camarões e tem um cara que às vezes é esquecido dentro do grupo, os tatuzinhos de jardim. Esse tatuzinho é aquele que fica em ambiente mais úmido, sombreado, que tem nos jardins e que você cutuca ele, ele vira uma bolinha, sabe qual que é? Aquele tatuzinho de jardim, ou tatuzinho bola, é um crustáceo também, normalmente esquecido porque ele é de ambiente terrestre, os outros representantes são aquáticos. A gente vai ter representantes majoritariamente no ambiente marinho, mas existem vários representantes também no ambiente de água doce. E o que você tem que saber a respeito dos crustáceos, que é o mais importante? Eu acho que o legal é você compreender a anatomia do bichinho, ou seja, as estruturas dela, como é que está organizado o corpo do bichinho, para depois a gente dar uma olhada na fisiologia dos representantes. Então vamos dar uma olhada nos aspectos anatômicos em primeiro lugar. O que eu desenhei aqui para vocês? Que bicho desses aqui está representado aqui no quadro? Esse aqui é um camarão, tá? Esse vai ser o nosso modelo de crustáceo. O camarão e os demais crustáceos vão ter o corpo dividido em dois tagmas, gente. Dois, céfalo, tórax e abdômen. Lembra que o céfalo, tórax é a fusão de uma cabeça com um tórax. E depois nós temos o abdômen. Uma coisa super cobrada em prova de vestibular é, quantas patas tem esse bichinho? E eu já passei para vocês um macete lá na aula anterior, e você deve lembrar. Ah, crustáceos vão ter cinco patas, ou cinco pares de patas. Mas isso não é uma verdade completa. Por quê? Olha aqui para o quadro. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco pares de patas torácicas. E torácico escreve desse jeito mesmo, tá? Tórax é com X, torácico é com C. Então são cinco pares de patas torácicas. E mais um, dois, três, quatro, cinco pares de patas abdominais. Ô louco, professor, então eles têm dez pares de patas. Isso mesmo. Então aquele macete não funciona. Funciona, porque você vai lembrar que são cinco e cinco, beleza? Agora, prof, para que tudo isso de pata? Para que serve tanta pata? Primeiro, essas patas torácicas, elas têm nome na biologia. Qual o nome delas? Pereiópodes. As patas abdominais a gente vai chamar de pleópodes. Pereiópodes e pleópodes. Os pereiópodes, pessoal, têm função de locomoção. Permite, por exemplo, que um caranguejo caminhe. Permite que um siri se desloque na areia da praia. Permite, sim, que um camarão também se desloque. Ele usa para nadar, ele usa até para se deslocar quando ele está no substrato, quando ele está no solo do fundo do mar. Agora, se você lembrar, lá na primeira patinha, no primeiro pereiópode, alguns crustáceos têm algo de diferente, uma modificação na extremidade do pereiópode. Que modificação é essa, prof? Uma garrinha, uma quela, uma pinça. Lembra que caranguejo tem duas pinças, que o siri também tem, que a lagosta tem? Essas pinças, pessoal, servem para o animalzinho, obviamente, se defender, mas servem também para ele obter alimento. É com essas pinças que eles conseguem manipular o alimento. A maior parte deles são animais carnívoros, alguns detritívoros, mas eles se utilizam dessas pinças para viscerar, para rasgar a carne de alguma vítima deles e comer. Eles também vão se utilizar dessa pinça, dessaquela, para manipular alguma coisa de interesse. Por exemplo, existem uns caranguejos que vivem dentro de conchas de moluscos. Já deve ter visto isso na TV, na internet, num documentário. Como é que ele consegue entrar lá na casinha do molusco, que já morreu? Ele vai pegar aquela concha, vai manipular com a suaquela e vai se acomodar lá dentro e vai se deslocar. Então, essaquela tem uma função bastante importante e ela ocorre no primeiro pereiópode. Agora, qual a função dos pleópodes, prof? Nas patinhas abdominais. Normalmente, está associado a segurar alguma coisa, especialmente os óvulos, quando esse animal for uma fêmea. Então, esse bichinho, ele larga os seus óvulos na porção abdominal e ela fica segurando esses óvulos. Os espermatozoides depois fecundam naquela região ali, onde ela está segurando, e depois ela larga já os animaizinhos em estágio larval na água. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, eles vão ter uma função associada à reprodução. Muitas vezes, também, vai associado a aprender alguma coisa, algum objeto. São os pleópodes. Normalmente, mais curtinhos, mais filamentosos, porque eles têm que abraçar óvulos, né? Esses óvulos, embora sejam bem pegajosos, eles têm que ser segurados por cinco pares de patas. Imagine você com um monte de bolinha de gude, assim, tentando segurar. Não é uma tarefa muito fácil. Isso é função dos pleópodes. Agora, isso não é o que mais vai aparecer em prova. O que mais é lembrado tem a ver com antenas. Esse é o único grupo dentro dos artrópodes em que a gente vai encontrar dois pares de antenas. A gente tem um par de antenas mais curtinhos, normalmente bifurcado no final, pertinho dos olhos aqui. Coloquei para vocês como primeira antena. E aqui também, em vermelho, em rosa, né? Na verdade, nós temos uma antena mais longa, que vai ser a nossa segunda antena, o segundo par de antenas. Lembre que crustáceos tem quatro antenas, dois pares de antenas. É o único grupo dentro dos artrópodes que tem essa característica. Então, se aparecer lá na sua prova, ah, um animal com dois pares de antenas de exoesqueleto que tinoso, opa, para tudo. A gente tem, com certeza, um crustáceo. Dois pares de antenas é exclusividade do grupo. Para que serve uma antena, prof? As antenas são estruturas sensoriais. Elas vão perceber vibrações na água, vão perceber substâncias químicas presentes na água. Então, elas têm a ver com a percepção do ambiente, tá? Tá? Beleza, por isso que elas são longas, assim, e normalmente elas são bem filamentosas, elas têm pelinhos sensoriais em toda a extensão delas. Então, você já sabe que eles têm cefalotórax, abdômen, cinco pares de patas torácicos, cinco pares de patas abdominais e dois pares de antenas. O que mais a gente tem que saber? Uma característica legal e que tem a ver com a fisiologia é o fato de eles serem mandibulados. Isso quer dizer que eles têm uma mandíbula mastigadora. Isso tem a ver com o sistema digestório deles, tem a ver com o padrão alimentar de um crustáceo. Anota aí, por favor, que eles são seres mandibulados. Outra coisa interessante é que esse animal possui um olho composto, um olho bem parecido com aquele que a gente vai encontrar depois lá nos insetos, formado por várias estruturas menores que vão compor uma visão total. A diferença deste olho composto comparado com aquele que a gente vai ver lá nos insetos é que esse olho é pedunculado. Então imagine que aqui é o olho composto, ele tem um pezinho que permite o olho torcer para um lado, para o outro, ir para frente, ir para trás, ajustar o foco. Então nós temos um olho composto pedunculado, característica também dos crustáceos. Outra coisa interessante que eu não comentei com vocês é que lá no final do abdômen a gente vai ter um segmento central chamado de telson. Eu não coloquei aqui para vocês, acho tão legal esse nome telson. Telson, você tem o telson e preso ao telson nós vamos ter duas patinhas modificadas, chamadas de urópodes. Elas estão modificadas em formato de nadadeira, elas ajudam o bichinho a nadar. Isso a gente encontra em quase todos os representantes de crustáceos. Ela vai ser utilizada para nadar e também é utilizada para fechar o bichinho, para segurar óvulos ou alguma coisa assim. Os urópodes. Deixa eu ver se eu falei de tudo. Se ela falou tórax, abdômen, olho composto, antenas, pés, tudo certinho. Agora a gente vai para a fisiologia. Primeiro aspecto importante é a circulação. Todos os artrópodes têm circulação aberta. O crustáceo não é diferente, ele vai ter bombeamento de fluido sanguíneo para dentro de cavidades, não corre sangue exclusivamente nos vasos sanguíneos, então isso é uma circulação aberta. O sangue dele, na verdade a gente não chama de sangue, é uma hemolinfa, e essa hemolinfa contém um pigmento transportador de oxigênio chamado de hemocianina. Essa hemocianina contém cobre na sua composição e quando ela oxida, ela vai ficar azulada. Por isso que é cianina, tá? Ciano relativo ao azul. Então ele vai ter uma circulação aberta com hemolinfa e o pigmento respiratório, o pigmento transportador de oxigênio dentro do corpo desse bichinho é a hemocianina, que contém cobre ao invés de ferro, como é o caso da hemoglobina. Beleza? Com relação ao sistema excretor, vem pra cá. Na base da primeira antena, a gente vai ter um poro excretor, um poro. E logo atrás a gente tem uma bolsinha que armazena excretas, como se fosse uma bexiga. A partir de uma outra estrutura que vai catando os excretas no corpo do bichinho, a gente vai enchendo essa bexiga e quando ela está cheia, ela contrai e vai eliminar a excreção pelo poro da antena. Essa bolsa excretora a gente vai chamar de glândula verde, porque ela realmente é verde, ela é da coloração verde. Também chamada de antenal, pois fica na base da antena. Então a glândula verde ou glândula antenal vai ser responsável pela excreção de amônia, que é o principal excreta de quem vive na água. A gente vai ter um pouquinho de liberação de uréia também, mas principalmente amônia. Com relação à respiração, muito óbvio, ele vive na água, então respiração branquial. Com relação ao sistema nervoso, eles vão ter um gânglio cerebral, ou seja, existe um acúmulo de neurônios na porção cefálica do corpo dele, que vai formar um gânglio nervoso central, um cérebrozinho, e existem outros gânglios distribuídos ao longo do corpo inteiro. Agora tem uma coisa interessante a respeito dos crustáceos. Como eles vivem na água, e muitas vezes eles vivem ao movimento dessas águas, muitas vezes eles têm que saber se posicionar, saber se eles estão virados para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Imagine, por exemplo, uma baleia passa assim, e joga um monte de crustáceos para o lado. Pô, eles têm que se reposicionar. A gente tem como órgão estrutural para o equilíbrio o nosso ouvido interno, que tem aquela porção de labirinto lá, e a gente tem um monte de pedrinhas que vão se deslocando lá dentro, e vão dando a nossa percepção de posição. Então se você está caindo para a esquerda, a gente tem essa percepção, se você está caindo para a direita, você tem essa percepção, em função do deslocamento de pedrinhas dentro do seu labirinto, dentro de canais semilunares, lá na estrutura do ouvido interno. No crustáceo é mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos ter uma estrutura chamada de estatocisto, e esse estatocisto possui células sensoriais com um monte de cíliozinhos, e existem pedrinhas lá dentro chamadas de estatólitos. Quando você está na posição, digamos assim, correta, os estatólitos estão todos para baixo. Isso indica que o animal está na sua posição normal. Agora, se o bichinho é deslocado para o lado, os estatólitos também correm para o lado, e aí eles vão estimular essas células laterais. Conforme essas pedrinhas chamadas de estatólitos, litos é pedra, né? Conforme essas pedrinhas se deslocam, o animal tem uma percepção do seu posicionamento. Isso é uma estrutura sensorial chamada de estatocisto. Beleza? Para a gente terminar, só preciso falar de reprodução. Então, esses animais, quase todos, são dióicos, ou seja, tem secos separados, tem crustáceo macho, tem crustáceo fêmea, tem fecundação externa. Lembra que eu estava comentando com vocês? As fêmeas seguram os óvulos lá nos seus pleópodes. Então, vão segurar lá os óvulos, e depois que ela já recebeu os espermatozoides, ela libera os espermatozoides por cima desses óvulos, e ela segura os óvulos ali, e eles vão sendo fecundados. Portanto, a fecundação é externa, não é dentro do corpo da fêmea. É fora. E a partir dessa fecundação, se forma um zigoto, e esse zigoto começa a se desenvolver até o momento que se forma o primeiro estágio larval. A gente tem desenvolvimento indireto. Normalmente, as larvas são a náupilo, a protozoea, a zoea e a mísis. Então, existem vários estágios larvais dentro dos crustáceos, são animais de desenvolvimento indireto. Uma coisa bem legal para a gente finalizar a nossa aula, e que é necessário ser comentada, é o seguinte. Esses seres, eles têm uma importância muito grande dentro da base das cadeias alimentárias aquáticas. Existem crustáceos muito, muito, muito pequenininhos, que são chamados de crio. E o crio se alimenta do fitoplâncton. Portanto, eles fazem parte daquilo que a gente chama de zooplâncton, que são animais microscópicos, muitas vezes protozoários também estão dentro desse grupo chamado de zooplânctons. E também nós temos as larvas de crustáceos maiores que fazem parte do zooplâncton. Agora, em especial esse crio, que a gente tem grandes quantidades, especialmente no Oceano Pacífico, nós temos uma relevância grande para eles, porque o crio serve de base para as alimentações de vários seres, inclusive de animais filtradores, como baleias. Sabe a baleia azul? A baleia azul é o maior mamífero que existe no planeta, é o maior animal que existe no planeta e que já existiu. Eu não sei se você sabe, mas a baleia azul é maior em peso do que qualquer dinossauro que já existiu no planeta Terra. Essa baleia azul não come nada de verdade, ela filtra água. Ela filtra água quando a gente tem muita larva de crustáceos, especialmente o crio na água. Então ela fica procurando bolsões de água onde a gente tenha muito crio. Ela passa lá, abre a boca dela e vai filtrando essa água, assimilando esse bichinho. Ou seja, o crio tem uma importância super grande dentro das cadeias alimentares. Beleza? Fica aí que eu tenho um recado importante para vocês. Se existe uma coisa que é natural de qualquer ser humano é a insatisfação com a condição atual. Tem uma música muito legal do Raul Seixas, chamada Ouro de Tolo, que começa mais ou menos assim. Eu devia estar contente, pois eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitado e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipaneu e por ter comprado um Corsair 73. E aí ele continua. Ele vai falando das coisas que ele adquiriu, das dificuldades pelas quais ele passou. Ele vai falando que, pô, ele já passou fome, ele já morou na rua, ele já não teve eira nem beira. E hoje ele tem muitas coisas, ele fez várias conquistas e mesmo assim ele se considera insatisfeito. Ele começa lá no final da música a falar, eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele fala, pô, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar contente só com o que eu tenho. E isso é perigoso. Embora seja muito natural, a gente tem que a todo momento refletir o que nós temos e o que nós somos. Conflitar essas duas coisas e compreender que a gente não pode abraçar o mundo. Para viver em harmonia, para viver tranquilo, para diminuir os níveis de ansiedade. Pense a respeito disso. Tchau, tchau.